E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje eu quero comentar ainda mais um pouquinho sobre aquele jantar que teve o vídeo vazado do André Marinho, Paulo Marinho, Michel Temer, Gilberto Kassab, figurões do empresariado e também da política, porque ontem teve um evento que não só prejudicou o governo no âmbito do 5G, como pode ter muita ligação com os planos do PT de regulamentar ou censurar a mídia e também a internet. Ainda nesse âmbito aí da liberdade, ontem tanto o Senado quanto o Supremo enterraram a MP da Liberdade de Bolsonaro. E já que está falando de Senado, Supremo, Bolsonaro, ontem também tivemos mais alguns eventos que podem ter algum vínculo com esse tal acordo de pacificação. Quero comentar bastante com vocês, tem algumas notícias também que envolvem o PT e corrupção. Quero comentar sobre 2022 e analisar alguns números, números, para ver alguns desafios que a direita vai ter nas próximas eleições. Quero também falar aí sobre uma notícia que saiu do nosso ministro, Luiz Roberto Barroso, que estará acompanhando de perto as eleições na Rússia. Ainda temos algumas coisas para falarmos da pandemia, da CPI da pandemia e mais outros temas que eu sempre acabo esquecendo. E quero abrir o vídeo aqui hoje, mostrando essa notícia aqui que... O que falar disso daqui? Não tem nem como classificar. A matéria da CNN, Léo Pinheiro teria recuado de acusações contra Lula na Lava Jato. Olha só o que ele falou, então, né? Deve falar o quê? Não, eu estava num momento de muita emoção e acusei o Lula injustamente. O PT até já está falando, né? Pô, é um absurdo. Lula ficou preso por mais de 500 dias. E agora? Qual vai ser a reparação? O documento foi anexado no processo que investiga se o ex-presidente teria influenciado, ou então, o presidente Dilma Rousseff, sobre a participação da OAS em negócios no exterior. Advogado do empresário nega a mudança de versão. Mas a mídia toda está comentando sobre isso. Como se toda a corrupção, tudo que foi feito, nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele estava no calor do momento e falou o que falou. Só essa matéria... Essa... Uma notícia ontem também, uma notícia lamentável. Um avião aí caiu do pessoal da COSAM. E o Fioza Pistola colocou essas três matérias juntas. Só quero ler. Vocês tiram suas conclusões aqui. O pessoal viu meio que umas teorias meio malucas, mas falou o seguinte, ó. COSAM, acusada de pagar propina de 300 milhões ao PT. Empresário da COSAM e família acabam perdendo a vida em queda de avião. Avião, que caiu em Piracicaba, passou por vistoria em oficina na segunda. Tudo bem, vamos continuar. Não quero entrar muito nesse tema, é um tema meio tenso. Mas vejam só o seguinte. Ontem comentei com vocês no vídeo que valia a pena prestar atenção na ida lá do Luna e Silva. É Luna e Silva ou Silvio e Luna? O pessoal falou que é Silvio e Luna. Está aqui escrito Luna e Silva. Estou até na dúvida aqui. Deixa eu até olhar que eu citei outra matéria. Tem alguém alguma? Aí, ó. Silvio e Luna. Eu escrevi Luna e Silva, mas o certo é Silvio e Luna. E o Ricardo Barros também errou. Colocou o general Luna e Silva. Todo mundo se atrapalha no nome do general. Mas, enfim. Ontem, ele foi na Câmara para discutir aí sobre o papel da Petrobras no que diz respeito ao preço dos combustíveis. E combustível, leia-se, gasolina, óleo diesel e também o gás de cozinha. Isso daqui é uma imagem que o próprio Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, postou lá nas redes sociais. Você vê aqui, ó. Preço dos combustíveis. Aí, ele coloca um gráfico. Preço da gasolina na bomba. E depois, o segundo gráfico é o preço do diesel. E, por último, o preço do botijão de gás. Colocando aqui os valores médios. E aí, ele faz uma composição de preço para falar o que seria a Petrobras e o que são os outros órgãos, outros impostos e tudo mais. Pega aqui só a gasolina para vocês verem. Ele coloca o seguinte, ó. Que é o custo da Petrobras. Parcela que cabe a Petrobras para cobrir custos de produção e refino do óleo, investimento, juros da dívida, impostos e participações governamentais. Seria lá o valor. É 34% do valor aí da gasolina que vem sendo vendida. E 66% seria distribuição e revenda, custo da mistura do etanol e anidro, impostos estaduais, ICMS, impostos federais, CID, PIS, COFINS, PIS e PASEP. O Ricardo Barros diz, ó. Petrobras explica preços de combustíveis e gás de cozinha na Câmara dos Deputados. Presidente da empresa, general Silvio Luna, participou de comissão geral na Câmara dos Deputados presidida pelo deputado Arthur Lira. Após isso daí, quero mostrar para vocês um pouco da repercussão que tivemos aí na mídia. Vejam só. Centrão lidera movimento contra preço do combustível para ajudar Bolsonaro. Isso daí meio que estava comentando, né? Que uma das coisas que vinha se buscando aí para poder pacificar o país era tentar combater os altos preços aí dos combustíveis. Isso aí que duas matérias, ó. Correio Brasileiro e Estado de Minas. O presidente da Petrobras culpa o ICMS pela alta no preço dos combustíveis. Segundo Silvio Luna, o ICMS interfere principalmente na gasolina, que está a R$ 6,00 na maioria dos estados do país. O presidente da Petrobras comentou que parte que corresponde à empresa para definir o valor da gasolina é de apenas R$ 2,00, que inclui os custos de produção e refino do óleo, investimento, juros da dívidas, impostos e participações governamentais. Já só a chamada aqui é a matéria do Estado de Minas. Silvio Luna, Bolsonaro nunca interveio na Petrobras no período que eu estou lá. Ainda assim afastando outra narrativa. Olha, e Bolsonaro interferindo, blá blá blá. Se lembra como foi a época, a nomeação do general? Quando Bolsonaro resolveu destituir o presidente anterior e indicar um novo nome? Ah, Bolsonaro está interferindo, isso, aquilo, outro. Teve até um chororô aí por muita gente aí do mercado financeiro. E o Luna falou, nunca interveio em nada. E aí eu quero só relembrar, porque esse aqui foi o ponto que a gente levantou ontem, ainda olhando naquela matéria do Brasil Sem Medo, no âmbito do legislativo teríamos aprovação de ICMS fixo para combustíveis. E o Caio Junqueira aí, um jornalista conhecido por ter os bastidores da política, falando que o Centrão vem trabalhando para ajudar Bolsonaro a combater a alta de preço no quesito dos combustíveis. Isso aqui ainda não aconteceu, não avançou, só tivemos essa reunião. Eu acho que ninguém quer ficar só no falatório, o pessoal quer realmente ver no fim da linha, no preço do cliente, do consumidor, vê lá, o precinho baixinho. Todo mundo quer uma gasolina mais barata. R$6,00 realmente está bem pesado para todo mundo. Outra coisa que também aconteceu ontem foi uma palestra, o Fux participou, e ele fala o seguinte, isso aqui eu acho que é algo que inclusive deixa todo mundo alegre e também em tese faria parte desse tal acordo. Cada vez mais me convenço de que judicialização da política é absolutamente equivocada, diz o Fux. O presidente do STF, o ministro Fux, disse na manhã dessa terça-feira que está cada vez mais convencido de que a judicialização da política e das questões sociais é um equívoco. Ele não quer que fique judicializando tudo. Na esteira desta convicção, defendeu que a corte aceite não decidir sobre certas disputas. Para Fux, a dificuldade da classe política em vencer embates dentro da própria política acaba levando à judicialização, mas o STF, enquanto corte constitucional, precisa saber lidar com essa demanda. E aí tem a fala, Perdeu na Câmara, aí ele não aceita a derrota e ele vai lá judicializar. Isso aqui é a cara da esquerda. E aí diz, A grande virtude das cortes constitucionais é a esfera passiva. É decidir não decidir. Quanto mais órgãos de Estado elas forem, mais eficiente será essa atividade. E a gente volta mais uma vez na matéria que está lá. Em tese, teria aprovação de uma emenda constitucional, uma PEC, para regulamentar um ponto da Constituição prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais. Vamos voltar para a fala do Fux. Ele fala o quê? A virtude das cortes constitucionais, mais o STF enquanto corte constitucional. Então, o STF deveria lidar com questões constitucionais ou inconstitucionais. Então está lá. Em torno das ações, seja constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o legislativo, ou até mesmo a instâncias inferiores do poder judiciário. Tem que acabar com isso daí de tudo ficar judicializando. É apenas uma sinalização do Fux. Não dá para bater o martelo, mas a gente está acompanhando de perto. Assim como vocês, eu quero ver realmente os acordos serem cumpridos. Pelo menos isso aqui vem se falando que teriam sido algum dos termos. Vamos avançar. Sobre o jantar que eu falei com vocês, tem algumas coisas bem interessantes. Ontem de manhã, o vídeo tinha saído. Mostrei para vocês só rapidamente. Comentei sobre a presença do Kassab, que foi a pessoa que mais chamou minha atenção em todo jantar. Tinha pessoas ligadas a Globo News, pessoas ligadas a Estadão, alguns empresários, alguns políticos. E hoje, a imprensa basicamente tocou a música igual. Sabe? Com instrumentos diferentes, mas era a mesma música, a mesma letra. Você vê aqui, ó. Temer ri de imitação de Bolsonaro, ironizando carta com recuo de ataques ao STF. Isso no Globo. Na Folha de São Paulo. Temer gargalha com imitação de Bolsonaro falando em roubar as perucas de Fux. A mesa com empresários, Temer ri de imitação que desmoraliza Bolsonaro. Em jantar com políticos, Temer ri de imitação de Bolsonaro. Todo mundo falando, ó. Tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo. A Elisa fala até o seguinte, ó. Sobre o tal vídeo vazado, Daqueles que acreditam na democracia de gabinete, Ou seja, sem o povo. Se você ainda assiste o vídeo, E encara apenas como uma forma de ridicularizar André Marinho, O Bobo da Corte, Você não entendeu nada. Independente se o vídeo foi lançado propositalmente ou não, Uma coisa é inegável, é inquestionável. A imprensa fez questão de pegar a fala de Bolsonaro. O André Marinho não só fala de Bolsonaro, Ele fala do Ciro, Ele imita também, né, o Ciro Gomes, Ele imita o Dória, Ele imita até o Michel Temer, Mas a mídia, E o vídeo que mais realizou foi o André Marinho falando do Bolsonaro. E você vê como é que as coisas funcionam. Eles fazem questão de pegar qualquer coisa que acontece, Pra causar, né, esse fuso aí. Tudo que pode ser utilizado pra tentar desgastar o governo, Eles fazem. Porque você para, e olha isso daqui. O que é que eles gostariam de fazer? Onde eles querem chegar com um tipo de crítica como essa? Bolsonaro aí, né, tá sendo ridicularizado pelo Temer, Pelo Temer, Pelo Temer, Pelo Temer. Você vê, ó, Temer, 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 Todas as matérias falando do Temer, Rindo do Bolsonaro. A gente acabou de ver, Semana passada, Esse tal desse acordo, Que o Temer treino lá, Pra chancelar, Porque Temer foi a pessoa que indicou Alexandre de Moraes, Então pra vem aqui, Vamos resolver tudo. E aí querem tentar criar algum tipo de tensão Entre Bolsonaro e o Temer. Que, inclusive, ontem, Houve uma ligação entre ambos. O Bolsonaro falou, Cara, normal, O André Marinho faz pedra de mim aí, Direto, Na Jovem Pan, Diariamente, Não pega nada. Relaxa aí, Tá de boa, Toca o barco. Isso daí é a mídia querendo criar confusão. É a mídia querendo criar confusão. E aqui, Acaba virando, no fim das contas, Batalha de narrativas. Aí vai ser a narrativa do povo, Versus a narrativa da imprensa. E uma coisa que você vê, né? Ontem, pra mim, Teve uma legenda que resume bem, Muito bem, Esse vídeo. Foi o Leonardo Coutinho, E ele classificou, né? Sabe como tem um quadro? Tem lá, O Grito, Aquele quadro que o pessoal tá assim, A Monabouca gritando, Ou então, A Monalisa. Se isso aqui fosse uma obra de arte, Acho que a legenda seria, Brasil, 1500, Até 2021. Então tá resumido, Resumido. Só que o que eu queria falar desse jantar, Não era isso. Não era narrativa. Eu quero voltar no Kassab. Eu quero voltar no Gilberto Kassab. Ele estava nesse jantar. E ontem, Vejam só, Antes de falar o que teve ontem, O Luiz Paulo fez uma thread ontem, Ele sacou o que aconteceu, Ele percebeu, Ele fez a thread basicamente completa, E ele relembra o seguinte, Que Michel Temer, É lobista, Daquela empresa, Lá do chefe, Do João Dória, No que diz respeito a questões do 5G no Brasil. Aí ó, Temer é o novo lobista, A empresa começa com H, E diz, Eu gostaria de lembrar alguns pontos, Pode ser apenas uma coincidência, Mas olha só, O Luiz Paulo também lembra, Que em, 16 de outubro, De 2018, Kassab confirmou, Moisés Queiroz, Como, Novo presidente, Danatel. E no dia de ontem, Houve aí um, Pedido de vistas, Sobre, O leilão do 5G, Que foi feito, Pelo indicado do Kassab. O indicado do Kassab, Fez o peito de vistas. Você vê que saiu a matéria do Correio Brasiliense, O ministro das Comunicações fala, Fábio Faria, Sobre o peito de vista, De leilão do 5G, Altamente inesperado, Ministro das Comunicações, Destacou, Que prejuízo, Pelo adiamento, Da aprovação, Do 5G no país, É de 2,8 bilhões, Por mês, Ou, 100 milhões, Por dia, Mas disse, Que previsão do leilão, Ainda, Em outubro, O Rodrigo Constitucional até fala, O conselheiro da Anatel, Que pediu vistas, É ex-assessor, Do Gilberto Kassab, É o tal establishment, Boicotando o governo, O país, E, gente, Se você controla, A infraestrutura, Você pode começar, A desenhar, Como é que vai ser o funcionamento, Sabe, Dessa estrutura, Você pode começar a desenhar, A operacionalização, O que é que o PT, Tanto quer? Regulamentação da mídia, Da internet, Quem é o político, Que quer, Porque quer, A todo custo, A posição de vice, Na chapa do Lula, Não é que ele quer pra ele, Ele quer pro partido dele, O Gilberto Kassab, Ele tá fazendo de tudo, Ele tá fechando parcerias com o Lula, Ao redor de todo o Brasil, Rio de Janeiro, O país, Tem negociações avançadíssimas, Já se encontrou pessoalmente com o Lula, Minas Gerais, Idem, E aí você vê o Kassab fazendo isso daí, Será que seria apenas, Mera coincidência? A Elisa relembra, A postagem dela de 13 de setembro, Ela coloca o seguinte, Primeiro vou ler a postagem de baixo, Glaze Hoffman, Volta a defender, Regulamentação da mídia, Em artigo na Folha de São Paulo, Colocou lá, E aí, No dia de ontem, A Elisa relembra, Pacheco é marionete do Kassab, E Kassab é Lula, Lula quer regular os meios de comunicação, A esquerda quer nos censurar, E já não escondem mais, O Brasil está percebendo, As pessoas em si percebem, Sabe, O Luiz Paulo chegou na mesma conclusão, A Elisa chegou na mesma conclusão, Você vê, Estamos passando já, A gente está nesse processo desde 2013, Um amadurecimento político, De toda a sociedade brasileira, Você vê, As pessoas estão começando a ter uma certa memória política, Começando a ligar fatos, Isso é importantíssimo, E olha só que interessante, Olha só que interessante, Também vamos chegar ao PT, E diz respeito à regulação, A famosa censura do bem, Mas peraí, Você está falando que a gente vai voltar para o PT, Mas está falando aqui da manifestação do dia 12, Porcentagem, O que é que isso aqui tem a ver, Meu Deus, Está viajando, Beleza, Matéria do Estadão, 38% dos manifestantes, Que foram a Paulista, Por impeachment de Bolsonaro, Se negam a protestar com o PT, Se negam a estar juntos com o PT, Aí está lá, A divisão entre os partidos, E movimentações de oposição ao governo, Levou a protestos esvaziados, O levantamento foi coordenado pelos professores, Da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado, E Márcio Moreto, Foram entrevistados, 841 manifestantes, Entre 1 da tarde, E 5 e meia da tarde, A margem de erro é de 4 pontos percentuais, Para mais ou para menos, Com nível de confiança de 95%, Na avaliação de Hortelado, A pesquisa revela um paradoxo, Que só poderá ser resolvido, Com a superação de ressentimentos, Entre petistas, E segmentos da direita, Com o discurso de Lula, Foi preso justamente, Olha só, Para ele, A criação de uma frente ampla, A criação de uma frente ampla, Passa naturalmente, Pela inclusão, Do PT no grupo, Traz-se de um partido, Hegemônico na esquerda, Sem ele, Nenhuma proposta de frente ampla, É suficientemente ampla, O que que isso tem a ver com PT e regulação? O que que isso tem a ver? Tá falando de frente ampla? Tá falando o seguinte, Olha só que interessante, Vamos inverter o número, 62% das pessoas que estavam, Nas manifestações do dia 12, Apoiam o Lula, 62% das pessoas, Que estavam nas manifestações do MBL, Topam estar com o Lula, Só 38 não, Ou seja, A gente pode falar, Talvez que 68% das pessoas lá, Eram lulistas, Então foi uma manifestação, Massivamente lulista, Massivamente de esquerda, Os tal dos liberais, Da centro-direita, Eram minorias, Os tal dos 38%, Até porque o próprio MBL, Quer se unir ao PT, Mas ainda, O que é que isso tem a ver, Com a regulamentação da mídia? Censura, né? Censura do bem, Espero que alguns de vocês, Ao ler isso daqui, Já tenham identificado o ponto, Sem precisar contar para vocês, O da grifei de amarelo, Hortelado, Pablo Hortelado, Quem conhece o Pablo Hortelado? Já falou dele muitas vezes, E você vê, O Pablo Hortelado, Ele diz, Tem que incluir o PT, Tem que incluir o PT, Ele quer o PT, Ele gosta, Ele gosta do PT, E quem é Pablo Hortelado? Vejam só, 22 de maio de 2018, Pablo Hortelado, Ele é um professor aí, Da USP, Sabe, Especialista nessa questão aí, Mídias sociais, Estudos, Sobre fake news, E tudo mais, Em 22 de maio de 2018, Ele escreveu, Na Folha de São Paulo, Direita se une, Pelo direito, De difundir notícias falsas, Aí você vê essa manchete, Eu vou ler o subtítulo, Jornalistas de agências contratadas pelo Facebook, Para checar conteúdos, Têm recebido agressões e ameaças, O que foi que aconteceu na época, A direita saiu, Eu quero mentir, É isso que está acontecendo? Não, Naquele momento em 2018, As pessoas começavam a protestar, Conta esse negócio aí, De criação de fact checks, Pessoas para checar o que é verdade, O que é mentira, Olha, Está tudo errado isso daí, Não, Direita se une, Para poder mentir, Em 2020, Ano passado, Chegou a hora, De regular, As mídias sociais, Meu Deus, O PT pode contratar, O pau bortelado, Para ajudá-lo, Conter desinformação, Exige enfrentar, Os paradoxos, Da colisão de direitos, E os riscos, Da regulação estatal, Para que ele não concorda, Com Lula, Ah tá, Eu nem li aqui, Esse trecho aqui, É de 2018, Em 2018, Ele ainda falou o seguinte, Para contrabalancear, Esse poder, Das empresas privadas, Que não precisam, Responder a cidadania, Le SIG, Recomendava, Uma regulação, Pública, Eficaz, Já que a direita, Tá reclamando, Que essas empresas privadas, Podem assim, Agir de forma, Autoritária, E arbitrária, Então, Eu tenho uma solução, A gente vai criar também, O fact checker, Público, Teve algum, Dos poderes do Brasil, Assim, O judiciário, Legislativo, Executivo, Que criou aí, Um tal, De um, Comissão da Verdade, Sabe, Ministério da Verdade, Para checar notícias, Dos seus mel, Tá mentindo sobre o membro, Discurso de ódio, Você vê, né, Essas ideias, Estão sendo ventiladas, Não são de hoje, Em 2018, Vamos fazer aqui, Uma regulação, Os fact checkers, Controlados pelo Estado, O Estado não mente, O Estado é o seu amigo, Pablo Hortelado, Junto com a Globo, Volta nesta quarta, E vai falar sobre a propagação, Notícias falsas, Para entrar no clima, Pablo Hortelado, Professor de Políticas Públicas, Explica a origem e significado, Do termo fake news, Confira lá, No nosso site, Isso aqui foi em 2018, Lá do Profissão Repórter, Ainda em 2018, Ele já falava, Pesquisa inédita, Identifica grupos de família, Como principal vetor, De notícias falsas, Isso foi em 20 de abril, Antes das eleições, A época aqui no WhatsApp, Você podia encaminhar mensagens, Para quantas pessoas, Vocês quiserem, Hoje em dia está difícil, Cinco e acabou, No máximo, E se for muito compartilhar, Só pode ir para um, O WhatsApp é visto, O WhatsApp, Desculpa, Aplicativo de mensagens, Por celular extremamente disseminado, No Brasil, É visto como uma das redes, Uma das redes mais propícias, Para difusão de notícias falsas, Aí diz que pode abortar lado, Filar um discurso, Junto com, Márcio Ribeiro, Foi Márcio Ribeiro que estava com ele, Fazendo essa pesquisa, Deixa eu ver, Não, Márcio Moreto, Será que é Márcio Ribeiro Moreto, Ou Márcio Moreto Ribeiro, Não sei né, Tudo bem, Ele falava que o problema, Sabe qual era na época, É que as pessoas, Tendem a confiar mais, Em seus familiares, E aqui no final, Diz ele, O WhatsApp é a rede perfeita, Para começar a disseminação, De notícias falsas, Porque é considerado, Muito mais confiável, Você recebe informações, Do WhatsApp, De pessoas, Em que costuma, Confiar mais, Não confie, Não confie na sua família, Não confie nos seus amigos, Só quem fala a verdade, É a grande mídia, E as pessoas, Que tem o selinho, De verificada no Twitter, Bastante das pessoas, Não falam a verdade, Eu sou completamente, Contrário a mentiras, Mentiras são coisas ridículas, Agora sim, Eu acho que, As pessoas, Tem que começar a aprender, A checar a informação, Por elas mesmas, Elas não precisam de ninguém, Para apontar o dedo, E falar, Isso é mentira, Isso é verdade, Sabe, A gente combate, Desinformação, Com mais informação, Não com regulação, E olha só, Isso daqui também, Sobre o tema, E depois quando a gente fala, Ah não, A direita aí, Fica falando que são perseguidas, Não, É tudo igual, Ninguém trata ninguém diferente, O próprio Globo, Aí acho que, Ninguém vai falar que é, Desinformação, Diz o seguinte, Que Facebook, Tem lista de usuários VIP, Que não seguem, Regras de publicação, Da rede, E quem revelou isso, Foi o WSJ, Wall Street Journal, Maiores jornais do mundo, Veja a lista, Algumas pessoas são iguais, Mas tem alguns que são mais iguais, Um pouquinho mais direito, Um pouquinho assim, A Elisa diz, As regras das big techs, São iguais para todos, É, Acredita, Acredita, E aí, Falando nas redes sociais, O Pacheco, A marionete do Lula, Do Lula, Porque é do Passabe, E o Passabe trabalha para o Lula, Então, Está todo mundo junto e misturado, O Pacheco resolveu, Devolver, O MP, Eu não sabia que o MP poderia ser devolvida, A Colombre fez isso, Na época todo mundo criticou, Porque normalmente você MP, Você analisa, Você rejeita, Ou deixa passar, Ela acaba sendo arquivada, Mas ele devolveu, Não quero não, Não quero não, Não é para você, Não, não quero não, E limita a remoção de conteúdo nas redes sociais, Com o ato do presidente do senado, Regras previstas no texto, Deixam de valer, E não serão analisadas pelo congresso, Medida foi editada, Pelo presidente da república, No último dia 6, E sobre esse tema, A Rosa Weber, Também suspendeu, A MP, Fake News, Partidos políticos, Já tinham entrado contra, Já tinham judicializado, Olha só, Já tinham judicializado, Eles não, Eles não podem resolver na câmara, Não pode, Já judicializaram, O Fux falou, Pô, Se não judicializar, Está complicado, Julgamento também reclamou sobre isso, O Lira também reclamou sobre isso, O Partido Novo, Os Liberais, Também judicializaram, A OAB também, O Aras, Inclusive, O Aras, O Aras, Deu um parecer contrário, Falando, Essa IP está meia errada, Foi uma grande decepção, Foi mesmo para mim, Ver o Aras contra, Mas está aí, A Rosa Weber, Resolveu suspender, Foi cutucado aí, Pelos partidos, O STF não agiu sozinho, E o André Pociúncula, Lá da Secute, Participou ativamente, Na criação da SMP, SMP, Gente, Era sempre o seguinte, Para tirar um conteúdo, Tem que ter, Um embasamento jurídico, Ah, Eu vou apagar, Não cara, É crime, Isso aqui é crime, É um crime, O cara está promovendo alguma coisa, É crime, É, Então pode remover, Não é crime, Não, Então você vai ter que, Na justiça aí para explicar, Era só isso, Só isso, Para garantir, A liberdade de todos, Esquerda, Direita, Centro, Centro-direita, Libertários, Anorcapitalistas, E o André fala assim, Que no nosso país, Decreto para manter, Cidades inteiras, Em cárcere privado, É considerado constitucional, Ou fique em casa, Enquanto, MP para garantir, A liberdade de expressão, De milhões de pessoas, É recusada, Sob a justificativa, De ser inconstitucional, É inconstitucional, As pessoas serem livres, Até cometerem um crime, Porque o crime, Beleza, Cometeu crime, Cometeu, Então pode remover, É o Brasil, E aí, A gente dá para começar aqui, Uma discussão interessante, Que é o seguinte, A gente vai começar aqui, A gente vai se prosseguir, Avançando sobre esse tema, Vejam só, Saiu a matéria, No Estadão, Pacheco, 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 Pacheco devolve, A MP, Que alterou o marco civil da internet, Vem uma pessoa, Que eu vou apagar, Porque eu não quero criar treta, Não quero criar confusão, Quero focar na discussão sobre o tema, Não é para criar treta, Ah, Essa pessoa está fazendo isso, Essa pessoa está fazendo aquilo outro, Esquece isso, Aí a pessoa fala o seguinte, Quem sabe no próximo xadrez 4D, O presidente escolha melhor, O candidato que apoia, Para a presidência do senado, PQP, Quem falou isso, Foi um influenciador, Pô, Já deve ter mais de 300 mil, Seguidores no Twitter, É um comentário assim, Meio pesado, Beleza, Eu estou puto com Pacheco, Eu não gosto do Pacheco, Eu acho que o Pacheco, Joga contra o Brasil, Eu acho que o Pacheco, É, Sabe, É um drone do Lula, O Lula opera sem controle remoto, Só que a Lisa faz a pergunta, Qual a sugestão? E ela coloca a foto, Simone Tebet, Major Olimpio, Que nem está mais entre nós, O Cajuru e o Pacheco, O Major Olimpio não tinha votos, O Cajuru também não tinha votos, A decisão da presidência do senado, Se deu entre a Simone Tebet, E o Rodrigo Pacheco, Muito amigo do MDB, Amiga do Renan Calheiros, Amiguíssima da Cátia Abreu, Amiga dos chefes do João Dória, O pessoal do Agracy não gosta muito dela, Ela não gosta de Bolsonaro, Está aí na CPI, Trabalhando arduamente contra Bolsonaro, Pacheco Abreu também na CPI, Quem sabe Pacheco não estaria contra Bolsonaro, Você vê tudo isso aí acontecendo, Fica parecendo as vezes, Que a decisão da escolha do presidente da câmara, Foi o seguinte, Bolsonaro tinha um papel, Ele escreveu, Eu, Presidente, R. Messias Bolsonaro, Com o peso da minha caneta BIC, Estou determinando, Aqui no Diário Oficial da União, Que o Rodrigo Pacheco será o próximo presidente do Senado, E assim seja, Assinei, Despachei, Faça-se cumprir minha ordem, É isso que acontece? Não é? Tanto que eu fiz um comentário, E falo o seguinte, Eu entendo 100% todo mundo que está puto com o Pacheco, Eu estou puto com o Pacheco, Agora, Colocar 100% da culpa em Bolsonaro, Como se a presidência do Senado, Fosse definida numa canetada, Ao invés de 41 votos, É meio desonesto, Esses eram os 4 candidatos, Criticar sem soluções é fácil, Eu entenderia, Uma decisão do Cássio, Porque o Cássio foi indicação de Bolsonaro, Foi o Bolsonaro que escolheu, O Pacheco não, O Bolsonaro até fala, né? Falam como se tivesse 10 candidatos, Dos quais 6 eram conservadores, Ficha limpa, E ainda assim, Bolsonaro escolheu apoiar o Pacheco, Sim, O menos pior ainda, É ruim, E ninguém nunca afirmou que não era, Tudo que afirmaram, Era que ele era menos ruim, Que os outros, Era Tebet, Ou Pacheco, E o JB se abster, Não ia mudar isso, E até acho que, Se ele tivesse se abstido, Iam criticar ele por isso também, E a partir do momento que Bolsonaro, Entra na jogada, Faz as conversas, Tem várias coisas que vão aí, Se desdobramentos, Por exemplo, O Columbre hoje está na CCJ, O Columbre também estava apoiando, Chancelando aí a candidatura do Pacheco, Se você não era para essa semana em Tébio, Já ficasse calado, O Alcolumbre que já está criando problema, Poderia estar criando mais problemas ainda, Então é uma questão muito mais difícil, Muito mais complicada, Todo mundo olha assim, Na forma como se fosse a coisa mais simplista do mundo, E se você, Às vezes, Tenta colocar isso daí, Aí bota o dedo, Está passando pano, É gado, É gado, É gado, Beleza, Eu sou gado então, E essa é a grande parte do debate, E aí você vê, É inegável, Várias pessoas aí, Eu fico vendo nas redes sociais, Qualquer coisa que o governo faz, Olha lá, Olha lá o frouxonaro, É o frouxonaro, Frouxonarismo, O covarde, Virou moda agora chamar o cara de frouxonaro, Todos vocês devem ter visto alguém falando isso daí, Deixa eu ver, E aí eu quero entrar aqui na questão, De eleição, Porque, Se o Pacheco, Ele hoje é o presidente do Senado, É porque ele foi eleito, Se a Simone Tepe era candidata, É porque ela foi eleita, E nós teremos eleições em 2022, E eu não quero nem abordar a questão do Senado, Porque, Não seria tão fácil de entender, Eu vou pegar aqui o caso de São Paulo, São Paulo assim, Cara, É muito fácil de entender, Algumas coisas bem interessantes, Olha só, Aqui tá, Deixa eu ver, Eu nem sei, Daqui tá aqui, Principalmente os, 10, 15 primeiros, Os deputados mais votados, No estado de São Paulo, O mais votado de todos, Eduardo Nantes Bolsonaro, O famoso Eduardo Bolsonaro, O Dudu, O 03, Recebeu, 1 milhão, 843 mil votos, Segundo lugar, Joyce Halseman, Ambos, Do PSL, Depois você vê, O Celso Russomano, 521 mil votos, Quanto tempo, O Russomano, Já não tá na política, Na TV e tudo mais, 500 mil votos, Todo esse tempo, Joyce e o Eduardo, Passaram em muito, Depois você vê, O Kim Kataguiri, 465 mil votos, Aí você vê, Francisco Creveral, Do Silva Oliveira, Do PR, Olha a Taba Tamaral, Já aqui, 264 mil votos, Você vê a Samia Bonfim, 249 mil votos, Marco Feliciano, Que é um cara conhecido, É um cara que tem base, É um cara que começa, Ainda assim, 209 mil, Olha como já vai, Cai no rápido, Você vê aqui, O Vinícius Poit, E olha esse cara aqui, Luiz Felipe, Baleia Tenuto Rossi, O Baleia Rossi, Esse cara, Ele é o presidente nacional, Do MDB, Ele conseguiu, 214 mil votos, Um dos caras, Mais votados, De todo o estado de São Paulo, Você vai no Twitter, Do Baleia Rossi, Você vai nas redes sociais, Cara, 38 mil seguidores, 38 mil seguidores, Fazer um comparativo, Não por nada, Não estou querendo, Botar para baixo, Só constatar alguns fatos, Sendo no Twitter, Do Baleia Rossi, Ele não fica, Todo dia apostando, Ele não fica, Fazendo reposto de mídia, Trabalho de jornalístico, Ele não fica, Pegando a entrevista, Do pânico, Do André Marinho, Para colocar a legenda, Sabe, A marca d'água dele, Falar, O André Marinho mitou, Tudo mais, Nossos deputados, Fazem isso, Tem deputado nosso, Que tem, Um milhão de seguidores, Página com milhão de seguidores no Twitter, Ganha o prêmio lá, Deputada, Tem mais poder de articulação e tudo mais, Mas não está aqui na lista, O que eu quero falar com isso tudo, Vamos falar de números, Vocês acham que a Joyce vai ter, Um milhão de votos, Nas próximas eleições? Não vai ter, Mas nas eleições passadas ela teve, E o Eduardo teve 1.8, Juntando esses dois, A gente conseguiu colocar para dentro, Empurrar, A Zambelli, O Guiga Peixoto, O Júnior Bozella, A Joyce que cria muito problema, Criou muito problema, Mas a Joyce foi eleita por ela mesmo, O Bozella, O Bozella, É um dos principais, Responsáveis, Por todo o desgaste, Criado entre, Bolsonaro, E o PSL, Até nos dias de hoje, O cara, Pelo amor de Deus, O Alexandre Frota, Inclusive, Quer pegar o Bozella, Para colocar como presidente, Da CPI da facada, O Frota também, Foi eleito por causa disso daí, Foi puxando, Então se a gente está discutindo tanto sobre eleições, Hoje já se entende, A necessidade de eleger senadores, De eleger deputados, Diversas outras coisas, Gente, É interessante que as pessoas comecem assim, A ter o seu candidato, Falar, Eu vou votar nesse cara, Beleza, Está na dúvida, Não sei quem votar, Gordo de todos, Beleza, Volta um, Mas, A direita tem que também começar a trabalhar, Para tentar furar, Sabe, Esse bloqueio aí, Do quociente eleitoral, De começar a tentar eleger assim, Eu vou direcionar o meu voto, Para fulano de tal, Vou direcionar o meu voto, Esse daqui, Daqui do outro, Porque o que aconteceu em São Paulo, Também aconteceu em outros locais, Não é só, Fazendo trabalho de rede social, Que você consegue votos, Porque se não, Baleia Roça não estaria aqui, Pessoas da direita, Não vem construindo base, Não vem construindo, Eu conheço um caso, Inclusive, De um deputado da direita, Que ele teve grande apoio, Do agronegócio, Na época das eleições, O pessoal do agro, Pegou ele pela mão, E eu escuto as pessoas do agro, De falar o seguinte, Cara, A gente não quer cargo, Não quer nada, Pô, Eu vejo assim, Às vezes, Uns funcionários, Uns empresários do agro, Assim, Pô, Tem 70 anos, Cara, O cara só é bolsominion, O cara só é bolsominion, O cara só queria receber um telefone, Falar, E aí bolsominion, Como é que tá o seu dia? Aí vai chegar em 2022, Aí o deputado vai querer bater na porta de novo, E aí cara, Vamos colar junto e tudo mais? Pra 2022, A gente tem que olhar, Nomes, Vai ter que ter nomes, Sabe, Fomentar nomes, Nomes, Com capacidade de articulação política, Realmente, De entender como é que a máquina funciona, Não votar em qualquer um, Que apareceu agora, Que tem um discurso, Não tem ninguém, Beleza, Volta aí o cara, O cara chegou agora, Mas pra tentar procurar pessoas, Que a gente consiga realmente ver, Pô cara, Esse cara aqui parece, Que ele tá entendendo o que tá fazendo, Ele tá vindo, Ele tá vindo com a equipe forte, Ele já tem um certo trabalho aí, Que seja em ONGs, Instituições, Dentro da política, Sabe, Faz alguma coisa, Isso é importante de olhar também, E também olhar a questão, De pessoas com valores, E princípios, Não só ser de direita, Não só ser bolsonarista, Conservador, Valores e princípios, Quais são seus valores, Como é que você já provou isso ao longo do tempo, No debate público, Sabe, O que você já fez pra provar os seus valores, De modo que a gente pode soltar lá dentro, E quando tiver um problema, Beleza, A gente vai confiar em você aí, Pra seguir o caminho, E aí vejam só, Junto com tudo isso daí, Que tá acontecendo, Bolsonaro queria um partido, Desde março, Eu entendo, O fato dos deputados, Estarem esperando Bolsonaro, Que é pra realmente, Poder dar um partido forte, Todo mundo entrar junto com Bolsonaro, E tudo mais, Só que, O tempo tá passando, É importante, É importante, Mas ó, Depois também não vale reclamar, Que, Ai, Olha só, Bolsonaro escolheu lá o partido, Só pensou nele, Esqueceu da gente, E tudo mais, Ontem já saiu a notícia, O Van Hatten, Vai pro PP, Saiu do novo, Vai pro PP, Saiu a notícia, Que o governador de Roraima, Que é do PSL, Também tá indo pro PP, Ah, Tu tá falando o que então, Que vai pro PP? Não, Não, Jovem, Eu só tô te mostrando que, As movimentações políticas, Já estão a mil, Já estão a mil, A Ana Pascoal, Já tá conversando com dois partidos, Tá, Já tá, Consolidando a eleição dela, Ela vai ser como senadora, Já, Já se sabe quem vai ser os candidatos, Em várias localidades, Já sabe quem vai ser os deputados, Em várias localidades, O PSD, Tá trazendo todo mundo, O Alckmin aí, Também tá de malas prontas, Pra ir embora, Tá todo mundo, Se movimentando, Enquanto na direita, Eu tô olhando assim, Eu falo, A situação tá complicada, A situação tá complicada, E aí, Vejam só, O Ebert, Fala o seguinte, Política versus marketing digital, Na base dos problemas da nova direita, Está dificuldade ou desinteresse, De diferenciar eleição e governo, Eleição é barulho, Enfrentamento, Governo é trabalho, Contorno de obstáculos, Governo não é tão bom, Para quem depende de barulho, Governo não é bom, Para quem é governo, É situação, Quem é oposição, Tá ótimo, Porque oposição é só criticar, Compor é difícil, A gente já comentou sobre isso no passado, Para manter a audiência engajada, E comprometida, A comunicação combativa, Estilo eleição, É muito melhor, Mas deixa o público alarmado, Muito tempo, Estressa, Nutra ilusões, Que depois geram frustração, É o marketing digital bem feito, Na hora errada, Ao menos para quem, Quer fazer política, Lembrando que, Política é negociação, Composição, A quem não negocia, Resta o confronto, E quem leva a pior na negociação, Levaria no confronto também, Só que, Bem mais rápido, Porque o poder real, É que define o resultado, Na negociação, Você ganha tempo, Para trabalhar e criar meios de ação, Imagine Ulisses, Na caverna do ciclópeo, Se fosse afobado, Como muitos da nova direita, A Odisseia, Teria acabado ali, Como acaba a vida, Para a maioria dos que nadam, Contra a correnteza, Quando são surpreendidos, Em praias, Aparentemente tranquilas, Em vez, De nadar na diagonal, Muito político, Você vê, Cara, E o resultado? E a composição? E isso? E aquilo outro? Tá pensando nisso? Sabe? Tá esperando o que, Para começar? A gente elegeu muita gente, No primeiro mandato, Tudo mais, A gente já tá sendo o terceiro ano de governo, E muitos deputados da direita, Realmente assim, Ficam, Ficam, O que é que esse cara tá fazendo, Para ajudar a direita, Para ajudar o governo, Para ajudar as pautas, Que a população, Sabe, Foi aquele clamor da população em 2018, Falando sobre eleições, Comentando aqui bem rápido, Barroso vai a Rússia, Ver eleições de lá, Como observador, Do voto impresso, Na Rússia não tem voto impresso, Na Rússia, O voto é em cédula, Olha, Olha que malvadeza, O Lauro Jardim, Isso é desinformação, Isso é desinformação, Não é voto impresso, Lá é voto, Em cédula, Barroso desembarca em Moscou, Na quinta-feira, O presidente do TSE, Foi como observador, Das eleições para a Duma, Equivalente a Câmara dos Deputados, Que se realiza entre sexta-feira e domingo, Lá, para inveja de Bolsonaro, A eleição ainda se dá pelo voto impresso, Não, O Lauro Jardim se dá pelo voto em cédula, E aí ontem, Isso é essa matéria, Que também tem a ver com eleição, Porque eu vejo só o seguinte, Há duas ditaduras no Brasil, A do STF, E a dos bolsonaristas, Parece assim, Aquela fala de alguém do MBL, Sabe, De alguém aí tipo André Marinho, Mas foi uma entrevista da Sara Winter, Eu fiquei interessado, Falei, Pô, O que a Sara está falando? Deixa eu dar uma olhada, A ativista de direita, Sara Giromini, Conhecida como Sara Winter, Mostra descontentamento com Bolsonaro, Classifica os atos de 7 de setembro como desastre, E afirma que no Brasil, Há duas ditaduras, A do Supremo e a bolsonarista, De um lado tem a ditadura do STF, Supremendo a liberdade de expressão, E do outro, A ditadura bolsonarista, Que destrói qualquer um, Que não venere o Jair, Se não venera, Você é destruído, Não sei se é bem assim, A ativista presa em junho de 2020, Por ordem de Alexandre de Moraes, No inquérito sobre os atos anti-democráticos, Afirma que qualquer conservador, Que faça críticas a Bolsonaro, Sofre uma destruição de reputação, E que o presidente perdeu aliados de boa fé, Vítimas de ataques de seus apoiadores, Eu sou católica, Conservadora, De direita, Mas eu não sou bolsonarista, Porque bolsonarismo não é uma vertente política, Ou pelo menos, Não deveria ser, Explica, Sara classifica, Os atos de 7 de setembro, Como um desastre, E diz não saber, Se Moraes irá recuar, E encerrar os inquéritos em andamento, Como afirmam alguns bolsonaristas, Após a carta divulgada por Bolsonaro, Vamos lá, Concordo com a Sara, Em várias coisas, Eu concordo, Que não dá pra saber, Se o Alexandre de Moraes vai recuar, Não dá pra saber, Concordo, Que algumas pessoas, Deram como certo, Vitória e tudo mais, Eu venho falando até agora, Vamos ficar analisando, Vamos olhar de perto, Eu desejo, Mas entre o meu desejo e a realidade, Sabe, Tem um abismo, Não dá pra saber, Eu concordo com ela, Que sim, Isso realmente existe, Existem pessoas, Existem pessoas, Assim como existem na esquerda, Existem em qualquer lugar, Que a partir do momento, Que você discorda, Você não presta mais, Tem até nome, Na esquerda, Cancelamento, Não é só no bolsonarismo, Hoje em dia, Tá cada vez mais normal, Essa prática, Então, Querem falar que no Brasil, Tem duas ditaduras, Você tá querendo me falar, Que não existe cancelamento, Na esquerda, Então, Discurso assim, Que não cabe, Eu discordo bastante, Da série nesse quesito, Se a gente for pegar, Aqui algumas questões, Assim, Como posso falar, Bem objetivas, O Rodrigo Constantino, Que hoje em dia, É abraçado por muitos, O pessoal gosta bastante dele, Eu tinha, Tinha, Já até falei com ele no passado, Críticas, Enormes com Constantino, Quando começou a se veicular, A ideia que existia um gabinete do ódio, Constantino bateu palma, Bateu palma, Fez matéria, Apoiou, Falou que tem que mesmo, Esse pessoal aí, Saclaca e bolsonarista, Brigou com o Felipe Martins, Passou os anos aí, Ele percebeu que tinha problemas, Se desculpou, E o pessoal continua aí, Apoiando o cara, Constantino aí também, Quando teve essa nota aí, Deu lá, Falou algumas coisas, O pessoal não gostou, Reclamou dele, Continuou tendo audiência, As pessoas continuam ouvindo Constantino, Continuam compartilhando, Existem movimentos de cancelamento? Com certeza existem, Mas eu acho assim, Algumas falas são incabidas, Mas não cabem, E vejam só o seguinte, Por que eu estou traduzindo essa matéria? Porque esse aqui também está conectado com as eleições, Olha o que a Sara fala de novo nesse primeiro parágrafo, Na parte que está em azul, A Sara afirma que qualquer conservador, Que faça crer de casa a Bolsonaro, Sofre uma destruição de reputação, E o presidente perdeu, Aliados de boa fé, Vítimas de ataques de seus apoiadores, Perdeu por causa da culpa, Da milícia do Bolsonaro, Eu já vi esse discurso no passado, O mesmo discurso, Sabe quando? Aqui ó, Matéria, Que foi uma entrevista do Roberto Jefferson, Que o próprio site do PTB traz lá, Em 29 de maio de 2019, Estou otimista com o Brasil, Afirma Roberto Jefferson, A pergunta lá, Na última semana, Depois da mensagem, Que o presidente compartilhou falando do poder das corporações, Que supostamente o impedem de governar, O eixo do poder parece que se deslocou bastante, Do executivo para o legislativo, Isso que você está dizendo, Ele responde ó, Esse enfrentamento, Esses coletivos, Que funcionam em volta do presidente Bolsonaro, Dos seus filhos e do PSL, São coletivos de destruição de imagem, Coletivo é porque não tinha na época, No gabinete do ódio, Então a gente destrói imagem, Destrói reputação, A mesma coisa que a Sarah está falando, Há um coletivo para destruir pessoas, E esses coletivos, É que tem tensionado a relação do governo, Com o congresso nacional, E não é contra a oposição, Esses coletivos, Estão atacando a personalidade de pessoas, Olha só, Que tem as mesmas convicções ideológicas, Do governo e do próprio presidente, Aliados, Essas pessoas, Estão destruindo aliados, Olha os aliados da época, Mourão, Beleza, É o vice, Atacam o Alcolumbre, Atacam o Rodrigo Maia, Que são pessoas liberais, Por excelência, E que desejam abrir economia, É mesmo, O Maia que engavetou tudo, Que fosse coisa ligada à liberdade, Inclusive a MP do mandante, Que ia bater bastante na Globo, Então assim, Cara, É o mesmo tipo de discurso, O mesmo tipo de discurso, E aí, Eu já comentei com vocês, E é o que me incomoda, Você vê a Sara, Ela se filiou ao PTB, Do Roberto Jefferson, O PTB, Um partido político, Que tem se comprometido, Verdadeiramente, Com o conservadorismo, E por que eu estou falando, Sob isso daí? Porque hoje, Quando você vai olhar, As pessoas, Que chamam, Bolsonaro, De frouxonaro, E tudo mais, Muitas dessas pessoas, Sabem, Vem, Né, Às vezes até o PTB, Algumas pessoas do PTB, Alguns deputados, Aí também do PTB, Como os verdadeiros representantes, Do conservadorismo, Se a esquerda, Tenta emular, Uma terceira via, Também há pessoas, Na direita, Que tentam emular, Uma quarta via, Nenhum problema, Nenhum problema, Só que a tese deles, É bem similar, Que assim, Bolsonaro não é conservador, Se vendeu para o centrão, Eu sou do centrão, Quem manda no governo, É o centrão, Blá, 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 O que eu acho assim também, Que cara, Bom, Olhando o que o Bolsonaro fez, Olhando os decretos, Que o Bolsonaro fez, Olhando as pessoas, Que fazem parte do governo, Acho meio, Sabe, Complicado você falar, Que Bolsonaro não é um conservador, Sabe, Ele não, Ele não tem um, Um governo conservador, Porque tem isso, Que é aquilo ou outro, Ele pode não ser, O exemplo, Do conservadorismo internacional, Mas, Sabe, Nem tanto, Nem tão pouco, Vamos aqui, Um meio termo, E aí, Teve um comentário aqui, Cinco dias atrás, Isso aqui foi uma postagem da Atsuki, Atsuki pegou um vídeo, Quero mostrar para vocês, O Douglas de Barros fala o seguinte, Sossega, É um vídeo que eu vou dar play, Suas táticas, Não podem, Podem funcionar para o fêmen, Mas não servem para contra revolucionários, Conservadores, Liberais, E principalmente cristãos, Não lutam dessa maneira, Ela diz, O Douglas, Não funcionam, Então você poderia me explicar, Por que entidades, Ao redor da América Latina, Tem me pago até 600 dólares por dia, Para ensinar isso tudo para elas, Sara também, Assim, Eu concordo que não funciona, O que eu vi que os 300 fez, Assim, Foram vários movimentos, Eu não vi resultado, Nas manifestos do 300, Pelo contrário, Você acabou presa, Outras pessoas acabaram presas também, Houve uma radicalização, Que inclusive, Serviu de base, E aí, Estou tocando fogo, Fogo, Fogo na verdade, Estou atirando fogo no STF, Pô, Manifestação à noite, Todo mundo de preto, Segurando uma tocha, Nossa, Assim, Meio macabro, Sabe, Assim, Na boa, Não é muito, Assim, A pauta, Normalmente, O cristão defende, Na boa, E aí, Não dá para, Assim, Pensar, Aplicar as estratégias, Da esquerda, Dentro da direita, A gente sabe que não funciona, O pau que bate em Chico, Não bate em Francisco, Temos formas diferentes, A gente chegou onde chegou, Em 2018, Seguindo outros caminhos, E olha só esse tipo de fala, E aí veja se não tem um pouco a ver com a questão que eu estou falando sobre eleições, E até uma tentativa, né, De consolidar uma quarta via, Como se Bolsonaro não fosse conservador, Olha só isso daqui, Tem como escutar o que o povo quer? Só que, O Bolsonaro, Ele se fechou, Para o povo, De uma maneira, Que primeiro, Todos, Todos, Os conservadores, Todos os conservadores, Foram expurgados do governo dele, Todos? Todos? Sobrou o Rafael Nogueira, Na Biblioteca Nacional, E o Carlos Nadalim, Todos? No Ministério da Educação, Só, Só sobrou eles, É mesmo, Não sobrou mais ninguém, Não tem mais conservadores, No governo, É mesmo, Então não tem como esperar algo bom do governo federal, Bolsonaro está sozinho, E eu sinto muito dizer para vocês, O Bolsonaro está sozinho porque ele quis, Tem como escutar o que o povo quer? Aí eu soube aqui de pergunta, Pô, Eu não sabia que o Felipe Martins, Tinha deixado de ser conservador, Ou então saiu do governo, Aí você vê aqui, André Paciún, O André Paciún, Ele também não é conservador? O Fábio Gomes, Que trabalha junto com o Nadalina Sealf, Ele também não é conservador? O Vitor Luchez, Ele também não é conservador? O Felipe Carmona, Também não é conservador? Você acha que o PTB não percebeu Que tem votos soltos em São Paulo? Você acha que o PTB, O Roberto Jefferson, Ele já não percebeu que existem? Já está começando a se ventilar? Ele está vendo essa movimentação nas redes sociais? O Bolsonaro não é conservador o suficiente? Eles começam a ver como essas movimentações, Um pouco mais intensas, Um pouco mais aguerridas, Começam a mostrar para a pessoa, Pô, esse cara aqui, Esse cara aqui trabalha, Esse cara aqui é quem grita, De verdade, sabe? O Bolsonaro, O Bolsonaro mudou, Se vendeu. O Bolsonaro que a gente conheceu no passado Era só bravatas. Não tem nenhum problema. Quer criar uma quarta via? Crie uma quarta via, Na boa. Agora, pô, Não aponta o dedo para o outro lado Para falar que o outro lado não é isso, Não é aquilo outro, Que fez isso, Que fez, Pô, aí também não dá. Vem, Aprender suas propósitoes, Ó, eu sou isso, Eu sou isso, Eu sou isso, Eu vou lutar para fazer isso. Agora, no governo não tem mais ninguém, O governo está sozinho, Está porque quer, Porque fez isso, Fez aquilo outro, Que é uma ditadura que cancela todo mundo, Pô, aí, Na boa, Passa do ponto. Às vezes, Em 2022, Cara, vai ser, Vai ser bem interessante. E se não começar, De agora, Um trabalho intenso, Dos deputados, Aí, Da direita, Super conservador, Mais ou menos conservador, Bolsonarista, Qualquer coisa que seja, É capaz de a gente ter, Menos deputados, Do que o que a gente elegeu em 2018. Tá, Fazendo as contas de matemática, Ontem com um amigo, Foi até complicada, Complicada. Ontem, Tivemos aqui uma, Semi-vitória, Porque isso aqui não era nem para estar acontecendo. O André Possuncola fala o seguinte, Hoje, O Senado irá votar, O projeto de lei, Paulo Gustavo, É uma aberração inconstitucional, Que sequestra verbas federais, Para uso não cultural. É a tentativa de tirar do, Executivo federal, O poder de elaborar políticas públicas, Na cultura com sua própria verba. Lutaremos contra. O Mário Fira depois diz, Quero agradecer ao senador, Fernando Bezerra, Líder do governo no Senado, Por ter retirado de pauta, O projeto de lei, Paulo Gustavo. Este projeto é completamente absurdo. Basicamente, Vai aprovar aí, Sem passar pela Secut, Do jeito que vier, Vai passar, Mais de 4 bilhões de reais, Para os artistas. Vai acabar na mão de quem? Na mão da esquerda. O relator, É o Eduardo Gomes. E, Ele ia fazer um relatório, Contra o governo. Sabe por quê? Falando sério, Não é achismo, É nada. Porque ele é amigo, Do Caetano Veloso. E ele falou lá, Nos corredores do Senado, Que ele não quer se dispor, Com o Caetano. Caetano é amigo dele, Também conhece a Paula Lavigne. Ele não vai ficar contra Caetano não, O governo passa, O Caetano é amizade, Longa data. Não vou, Não vou ficar contra meu amigo, Caetano Veloso. Mas, Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Realmente complicado. Olha só a matéria aqui também, Que é uma Semi-vitória. A Rede Globo exibirá televendas Em rede nacional Pela primeira vez na história. Quem poderia acreditar a Globo Vendendo produtos? Parece, Não é que A arrecadação da Rede Globo Vem caindo a cada dia. Vem caindo a cada dia. E uma coisa que fala sobre a Globo, Também fala sobre as movimentações Aí na internet, Foi isso daqui, Isso daqui é de anteontem. A esquerda, O Diário do Centro do Mundo, Soltou aí uma barrigada. Bolsonaro está decidido A barrar a renovação Da concessão da Globo. Quem que falou isso daqui Que ele está decidido? O general Pica-Pau Falou o seguinte, Pode ter certeza Que essa é outra fake news. Eles ficam criando Essas expectativas Para gostar da direita. Aí Bolsonaro Não faz o que eles dizem, E os emocionados Começam a chamar Bolsonaro de traidor E tudo mais. Ele nunca falou Que iria cancelar A concessão da Globo. A parte mais esperta da direita Que não são os emocionados Sabem disso Desde o começo. Só os boomers da direita Que ficam levantando essa bola. Aí vai, faz Aí Bolsonaro isso Bolsonaro aquilo outro Blá, 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 tititi Olha isso. Essa é uma matéria Criticando aí, né? Que o site bolsonarista Usa foto de 2016 Para ilustrar ruas lotadas Nos atos do 7 de setembro. Não tem fake news, né? E o que falar disso daqui? Folha de São Paulo Ato termina em Belo Horizonte Com expectativa De novas mobilizações Belo Horizonte com praia? Com praia em Belo Horizonte? No meio de Minas Gerais Com praia? É mesmo? Fake news? Só com o dedo de direita. Felipe Neto e Zezé Mota Falarão sobre Ataques e censura Em campanha do Instituto Igarapé Instituto Delona Zabor Só quem sofre são eles E depois já apareceu Já teve isso daí Já decidiu E Se juntaram 29 organizações Pra fazer um manifesto Em defesa da democracia Essas pessoas É que defendem a democracia Nós que somos Antidemocráticos Isso daqui também, né? Será que Alguma empresa De fact-checking Vai analisar Isso e tudo mais? Porque fala o seguinte Sobre a questão da delta A maioria dos casos Do Distrito Federal São pessoas não imunizadas Aí fala o seguinte A secretaria atualizou os dados Foram identificados 346 casos Aí você vai ler o texto Quando você chega no texto Fala o seguinte Que tem lá a quantidade de homens Desculpa aqui Homens e mulheres E aí diz que as pessoas Que não receberam A picada do mosquito 129 Quem só tomou Uma picadinha 109 E quem tá 100% calibrado 86 129 Mais 109 Mais 86 324 Onde foi que eles acharam Esses 346? Tá faltando 22 Mas tudo bem Quando você soma 109 Com 86 Que é Uma Uma só Uma tomada Com 100% calibrado Dá 195 195 É menor Que 129 Então por que eles estão falando Que 129 É o maior Que não tomou nada Do lado de cá Você tem 195 Matéria complicada Essa daqui né A gente vai ter A gente vai chegar no ponto Que vai ter que começar a discutir Muita coisa Como por exemplo Isso daqui ó 28 de abril É falso Que o produto do Butantan Tenha se mostrado Inefcais E precise tomar Três vezes Aí saiu aqui no dia 8 de setembro Tomar Pela terceira vez Aí o Butantan Entenda As críticas Dos cientistas Bom né Parece que realmente É ineficaz O próprio Estadão Desmentindo O Estadão Verifica Os verificadores Da verdade É muita cara De pau Um rapaz Tomou aí o negócio Do Dória Não tá conseguindo Mexer O rapaz do rosto Falou lá pro Butantan Liga pro Saque Irmão Entre em contato Com o Saque Tá achando ruim Liga pro Saque Liga pro Saque E o que falar disso daqui né O Hospital Unimed Informa que a partir do dia 1º de setembro Só quem Tomou Vai poder Fazer cirurgias eletivas Isso aqui ó Realização de cirurgias eletivas Se você não tomou Não vai ter cirurgia eletiva pra você Chore Chore Tinha umas coisas pra falar De Renan Calheiros A gente fala depois Ah mas por hoje é isso daí né Esse final aí Eu fico um pouco indignado Como a mídia né Lida com a ciência E com a verdade E tudo mais Mas é isso Lembra daquela curtida Aquela compartilhada Fica alerta Pra tudo que vem acontecendo Se torne mesmo do canal Se inscreva nas minhas redes E a gente se vê amanhã Aquele grande beijo Abraço Tamo junto E valeu meus amigos Fui E valeu meus amigos E valeu meus amigos E valeu meus amigos E valeu meus amigos